Olha quem voltou pra mostrar mais lookinhos da Shein, entendeu? Que Dona Shein me mandou, eu mesma, Barbite do Brasil. Então, se você quer continuar assistindo esse vídeo, já me acompanha e... E aí, travesti! Fala, galera! Bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Eu sei que vocês amam videozinhos da Shein. Temos aqui, ó, hoje, um, dois, três, quatro, cinco pacotes da Shein pra gente abrir juntinhas, né? Amigas pra sempre. E aí, se você quer ver tudo que eu comprei, quer ver o meu corpo, eu experimentando, já continua assistindo, já deixa muito like aí no vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito no canal da Barbite do Brasil, da Barbizinha aqui. Se inscreve que vai me ajudar muito. A gente vai bater um milhão. Eu tenho fé no pai, gente. Fé no pai, preciso fazer uma promessa pra vocês, né? Pra vocês fazerem a gente bater logo. Ó, gente, meu filho hoje tá aparecendo no vídeo. Filipe, vira pra cá, ó, que você apareça aqui assim. Olha, gente, pra quem não sabe, eu tenho dois gatos, três gatos, né? Agora eu moro com a minha amiga Karina Pérez. E aí eu tinha dois, e aí agora a gente adotou um. Ela adotou, né? Se um dia correr de a gente não morar mais juntas, sei lá, vai levar a gata dela, eu vou levar os meus dois, que eu já tive, tinha desde sempre. Será que vocês vão conseguir prestar atenção em mim com o Boyola tirando a atenção de vocês? Eu não sei. Mas enfim, vamos começar logo esse vídeo. Já roda a vinheta aí. Bom, o primeiro vestido que eu tenho aqui, todos esses eu não abri. A Shein me mandou um já. Calma aí. Eu vou até mostrar pra vocês que eu não quero ser injusta. Eu já tinha recebido isso, e aí eu tive um rolê no final de semana, né? Porque eu sou rolezeira. E aí eu usei esse vestido maravilhoso que a Shein me mandou. Só que como eu já usei, já experimentei, eu simplesmente amei ele, tá? Inclusive, olha esse brilho, gente. Não vou lhe mostrar muito, porque eu quero usar de novo, né? E aí eu não posso gastar vocês, né? Vocês vão falar, ah, a Barbie tica esse vestido de novo. Mas assim, eu já usei esse, por isso que esse eu não vou avaliar. Mas eu gostei tanto dele, que eu fiz um vídeo. Bota aí, editor, ele tira o som, porque a música é da Copyright. Então assim, imaginem que eu gostei, né? Pra eu fazer um vídeo e tal. E como vocês podem ver, eu transei minha cabeça. É só metade da cabeça, viu, gente? Aqui atrás não tem. Eita, que a moto quer falar mais alto que eu. E o aplique tá até meio não encaixando, mas eu botei o aplique só pra fingir, né, gente? Mas olha, eu transei minha cabeça inteira. Vocês não querem ver da minha cabeça, né? Ninguém quer ver da minha cabeça. Vocês querem ver roupas da Shein. Então vai ser isso. Desculpa, gente. O TDAH fala mais alto desse. Mas sim, como vocês podem ver, transei meu cabelo. Por quê? Porque eu tô em transão capilar, gente. E aí, tava me incomodando muito. Bem a parte da frente, assim, porque tava nascendo um enrolado. Enfim, por isso que eu deixei esse penteado. Vou deixar esse penteado aí. Fiz hoje de manhã. Já tá doendo, já tá aqui. Tá começando a dar uma puxada. Mas eu espero aguentar. Bom, galera, antes de mostrar, eu queria falar que eu tenho cupom de desconto na Shein, tá? É Barbite. Só Barbite, tá aqui na tela Barbite. E aí, vocês conseguem um desconto bem legal com o meu cupom. Eu vou deixar um videozinho aí, ó, pro editor colocar na tela de como você utiliza o meu cupom que eu gravei pra ensinar os seguidores. E aí, galera? Vou ensinar vocês a usarem o meu cupom de desconto da Shein. Você vai no seu carrinho, né? Escolhe todos os seus itens. Na confirmação do pedido, vocês vão ali em Aplicar Cupom. E aí, você escreve o simples Barbite. Meu cupom é só Barbite. Eu amo. E olha só, nessa compra, deu um cupom de R$260. Vale muito a pena. E olha, gente. Primeiro vestido, mais um vestido de festa, mais um vestido de sair à noite, procurando zíper nele. Não sei se ele tem zíper não, filha. Porque eu não tô entendendo pra que lado que usa, entendeu? Gente, eu acho que o vestido não tem zíper. Então, você tem que botar ele meio que na louca, assim, sem saber no que vai dar. Mas é um vestido que tem uma modelagem muito comum, ó. É um vestido de um braço só, entendeu? Eu vou até botar aqui já pra vocês. Eu tô pensando. Na verdade, eu vou fazer aquele esqueminha que eu sempre faço, né, gente? Porque se não é muito trabalho eu ficar... Porque eu tô sentada aqui, entendeu? Se eu estivesse de pé, tudo bem. Mas eu tô sentada aqui. Aí eu, ah, vou colocar o look. Aí eu vou ter que mudar a câmera. Aí depois eu vou voltar a falar com vocês. Então, primeiro eu vou mostrar tudo aqui. Gente, ó, já começamos bem, né? Que o negócio aqui já grudou na minha pulseira. Já não tô muito feliz. Aí eu vou ter que arrancar o PT. Mas saiu o PT junto. Saiu o PT junto. Então, assim, parece grande pro meu... Não sei se ele vai servir em mim. Mas, ó, gente, forrado, tá vendo? Forrado, então eu acredito que não seja transparente. É um vestido que tem uma qualidade boa, tá? Que parece ter uma qualidade bem alta. E bem chique. Bom, aqui estamos nós. Deixa eu só falar aqui. Eu vou ser mais dura, tá? Agora. Porque no último vídeo que eu fiz da Shein, eu ganhei uma bela restrição pra maiores de 18 anos. Eu tenho certeza que foi. Porque eu sou uma mulher trans gostosa pulando aqui. Então eu não vou ficar fazendo toda palizada. Mas vamos lá. Que eu posso falar sobre esse look. Primeiramente, eu não achei ele feio. Eu achei ele de um luxo extremo. Brilha muito, 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 muito. Apesar de ele ter um monte de lantejoula. Como ele é por dentro, ele é aveludado. Não sei se eu vou conseguir mostrar. Não que seja aveludado, né? Mas ele tem um reforço ali com o pano. Ele não machuca o corpo. E eu achei ele maravilhoso. Achei ele lindo. Achei que ele deixou o corpo modelado. Eu gostaria de dizer que, novamente, todos os meus tamanhos na Shein, eu uso o XS, que é o PP. E porque o S fica grande. Eu acho que o S deles lá fica meio que um M aqui pra mim. Não entendo, gente. Mas eu sempre peço tudo PP se alguém quiser alguma coisa sobre tamanhos. E é isso, gente. Eu amei. Esse vestido é belíssimo. É meio chique também. Não é tão curto. Se eu quiser usar ele mais embaixo, ele fica... Tampa toda a minha tatuagem da coxa pra vocês terem uma média. O próximo, eu tenho certeza que eu vou ser julgada ou não. Por quê? Porque se alguém assistiu o último vídeo da Shein que eu fiz, vocês vão ver que eu peguei dois vestidos exatamente iguais. Pois é. Eu tenho dois vestidos exatamente iguais. Um azul e um rosa. Que vocês falaram que era lilás. Todo mundo falou que era lilás, meio roxo. Gente, no site, quando eu fui colocar lá pra compra, pra compra, você clica na cor, tá azul. Então eu acho que era iluminação. Não, não sei. Não foi o meu daltonismo que atacou dessa vez, tá? Vocês estavam erradas. E eu literalmente comprei outro igual. E graças a Deus que eu gostei do azul quando chegou. A modelagem dele é linda. Deixa o meu corpo perfeito. Eu não sei se eu vou experimentar de novo pra vocês verem, né? Mas eu pedi um rosa, gente. Por quê? Porque eu tinha uma expectativa pra ele, né? Mas assim, vocês vão me ver usando porque ele é lindo. Lindo. Deixa o meu corpo lindo. Sério. Coloquei esse que vocês já conhecem, né? De novo. Porque eu quis mostrar pra vocês que ele é realmente muito lindo. Veja em que cor, gente. Eu sou a maior revendedora da gente. Vocês conhecem, né? Ele tem essa manga também, ó. Que é uma manga mais bufantezinha. Deixa ele mais... Eu acho que deixa ele talvez mais menininha, sabe? Dá uma... Esse dá uma perdida no sexy. Porque ele é um vestido que é justo no corpo, né? Então ele é sexy. E aí quando você bota isso daqui eu acho que dá uma perdida, né? De que ele é muito... Enfim, vocês entenderam? Vocês não conseguiram? Mas como eu tenho dois agora... Como eu tenho dois agora... Eu tô até pensando na possibilidade de arrancar essas mangas de um, sabe? Porque eu já tenho dois iguais, filha. Por quê, né? E aí... Eu acho que super rola pra descosturar isso daqui. E aí a gente fica mais ou menos com um vestido que ele é... Só assim, ó. Um tomara que caia. Lindinho. Vocês gostaram assim? Vocês cortariam a manga? O que vocês fariam? Ou vocês gostam da mangona? Eu gosto da mangona, mas eu também gosto sem. Por isso que eu tenho dois iguais. Tá louca? Aqui a gente já tem um look que é mais diferente, né, gente? Vocês sempre estão vendo aqui só vestido de noite, só vestido de noite, só vestido de noite. Por quê? Isso, né, gente? Só saio de noite. Esses dias eu vi uma pessoa falando sobre assim, ah, você tem que se vestir bem todos os dias, sabe? Se eu não tenho que guardar em tudo, se eu guardo roupa, roupas de ficar em casa que são essas roupas desgarçadas, sabe? Que a gente usa, aquela roupa que tá descosturada, já que tá furada, que os fungos já comeu. Não é fungo que come roupa, como ela é um dos rios daqueles bichinhos. Gente, esqueci. Mas enfim, é... E eu tenho algumas roupas de ficar em casa, mas eu também tiro muita coisa do meu guarda-roupa porque eu não tenho muito fácil pra guardar minhas coisas. E eu tenho coisa pra caralho. E às vezes eu olho e falo, nossa, eu não tenho nada. Mas eu tenho muita coisa. Às vezes, olha que a gente chegou. Bom, vamos parar de falar. Esse look aqui, ele já tem uma proposta que ele é mais... Como eu posso falar? Por exemplo, eu sempre escolho vestidas que são tipo, ai, vestidas de balada. Isso daqui já é uma coisa mais festival porque é um conjunto, ó. É um conjunto de shorts e parte de cima. A parte de cima é um biquíni assim, ó. É meio cowboy vibes. Gente, que cheiro de cu! Meu Deus do céu! Gente, fede esse couro. Nossa, a daqui tá fedendo não, mas esse daqui, nossa, que cheiro ruim da porra! Nossa senhora da parecida, gente. Quase o gorfei. Mas, ó, nossa, é muito forte o cheiro desse forte de cima. Nossa, veio muito fedido. Mas, ó, uma parte de cima e que amarra, né, ela é toda de corinho falso. Esse couro parece ser tão vagabundo que eu acho que é descartável, né, que você usa uma vez e nunca mais. E vem uns shortinhos. E pra mim, é uma vibe mais... um look mais confortável, um look mais festival pra você dançar, né, e jogar as franjas. Eu até tinha um rolê pra usar ele já, mas eu acabei não indo. Mas se eu fosse, eu sabia que eu ia usar exatamente esse look. E... Gente, comprem roupas pensando nos looks que vocês vão fazer, entendeu? Por isso que eu sempre falo, conjunto ou vestido é sempre a melhor pedida se você não tem muito dinheiro, se você não quer comprar um monte de coisa. Porque é um look só, entendeu? Um conjunto é um look só, um vestido é um look só. Daí você só tem que complementar, né? Você botar acessório, daí um sapato legal, você consegue uma coisa bem legal. O cheiro foi babado, viu, gente? Nossa, eu não sabia que pensava. Bom, gente, voltei, coloquei o conjuntinho. Queria falar que assim, o short ficou perfeitamente no meu corpo, não dá pra fingir que o cheiro é bom. O cheiro... Gente, esse couro, não sei se botar algum produto pra preservar, mas tá muito fedido, fedido. E é um cheiro que incomoda realmente, assim, tá difícil, viu? Fora isso, ele é lindo. Eu acho que isso do peito talvez tenha ficado um pouco meio feio, mas é a vibe, né, gente? É o conceito. Eu não vou nem chacoalhar muito porque eu não quero que o outro me bague, mas, ó, vou mostrar pra vocês. Gostei, cara, só esse cheiro que é difícil, mas eu super iria, assim, assim, pra um rolê. Bota um chapéu aqui de cowboy que eu fico... Pula, boi, pula, cavalo, pula, cavalo, e boi. Então, assim, gostei, tá aprovado, com certeza vocês vão me ver usando um dia. No meu Instagram, me segue no Instagram arroba barbit do Brasil que eu tô sempre por lá postando os looks que eu uso, a louca. E é isso, gente. Tá acabando, tá acabando. Mano, esse daqui, gente, o cachorro chorando. Ouve. Sabe por quê? Porque eu moro numa... É que, gente, assim, explicando a Chibaia. Pra quem não sabe, eu sou a Chibaiense. Eu moro na cidade de Chibaia, na mesma cidade do sítio do Lula. E é uma cidade do interior, não é tão pequena, mas é pequena. E a minha rua é uma rua que é assim, ó, prédio, casa, casa, prédio, casa. Sabe, é uma coisa meio up altas aventuras, a casa do bozinho, que era só a casa dele e um monte de prédio de um lado. Então, tem uma casa aqui do lado, na casa tem cachorro, os cachorros... Não é só agora, sete horas da manhã também, quando o dono sai pra trabalhar, ele fica nessa latição, latição. Tinha até comentário no meu vídeo, a Marbite vai se mudar de novo por causa do barulho. Gente, infelizmente não vou. Vamos lá pro próximo item, ignorem o cachorro, porque uma hora ele chora e depois ele fica bravo, né? Gente, esse vestido que eu peguei é um vestido super mais naturalzinho. Tem meio que a mesma modelagem de todos os outros que eu compro, né? Que é quando tem essas... Eu não sei exatamente como chamar vestidos assim, mas, nossa, todos os vestidos que eu tenho, ele tem essa mesma modelagem desse tecido, dessa rendinha, sabe? Eu não sei explicar, eu não sei explicar, mas todos sempre são nessa... costurados assim, saca? Eu gosto. E ele é um vestido mais simples, olha, só um preto básico com decotão aqui, que eu acho que vai deixar o corpo lindo. Então... Vou experimentar, porque essas coisas eu ainda não botei nada no corpo, tá, gente? Só escolhi no site, chegou. O que eu botei no corpo eu já falei pra vocês que eu sei. E aí, meu povo, quem disse? O cuscuz tá pronto, viu? Ó, galera, é um vestidinho preto básico, mas super lindo, super maravilhoso. Ele é perfeito, muito delicado. A alça dele tem um monte de strass, a alça aqui tá meio larguinha, mas eu acabei de ver que tem o regulador aqui atrás, sujo de delineador, e aí é isso, gente. Lindo, né? Poxa, eu achei maravilhoso. Um preto básico, né, gata? Porque o pretinho básico vai bem com tudo, não tem como, entendeu? E eu amo roupa preta, eu amo roupa azul, roupa roda, roupa preta. O que vocês gostaram? Vocês gostaram ou não, né? a dicção da gata, ela pensa uma coisa e fala outra. Mas o que vocês acharam? E o último item, último item, último item é esse corset. Um corset, garotas. Pois é. Voltou o corset em alta, né? Eu tava vendo muita gente no TikTok usando, já usei muito corset na minha vida, entendeu? Mas... Não tava mais usando, mas agora a galera tá usando muito, né? Usando como look real, tipo, eu acho muito lindo botar um corset, uma calçadinha. Não sei porquê, me julguem. E aí eu quis comprar um, isso daqui não tem função nenhuma de afinar a cintura, gente. Já, tipo assim, já quando eu era no meu início de transição, eu tinha dois corsets desse de AliExpress, assim, ó. Assim, gente. E eu jurava que você queria afinar a cintura, mas não, se você quer afinar a cintura, compra um... É que eu não sei qual a diferença de corset... Não, corset é isso daqui. O corset, ele já não tem nem a área dos peitos, geralmente. Ele é mais só aquele negocinho de cintura mesmo, que é só... Porque ele é pequenininho, sabe? Não é grandão, assim. Eu acho que é metade do tamanho. Cair aquilo é só pra enfiar na cintura e apertar, entendeu? Então... Esses assim, não tem função nenhuma de afinar a cintura. É lógico que você vai colocar, vai apertar, você vai ficar um corpinho violão. Mas não tem a função de afinar a cintura, se modelar, no caso. Caramba, essa barbite tá muito inteligente. Mas é isso, gente. Um corset, nada demais. Bom, último item. Tô até de shorts aqui, ó, pra mostrar pra vocês. Eu acabei de colocar, mas eu não apertei, apesar de tá apertado já. Mas assim, atrás, sim, tá bem frouxo. Tô assim, gente. Nossa, pós-covid, filha, qualquer coisa cansa. E eu gosto de corset, mas eu não acho confiável, porque parece que se eu levantar o meu braço, o meu peito vai vazar, tá ligado? É lindo, é lindo demais, mas eu tenho esse problema com o peitinho, né? Deixa eu até dar uma levantada nele, vendo assim. Ó, tampou um pouco mais. E aí, agora, gente, ó, eu nem puxei aqui, ó, vamos puxar? Calma, calma, deixar bem frouxo, pra vocês verem a cintura da gata, vai, ó. Puxar. É aquela tendida de TikTok. Isso, isso, corset, isso, isso, gente, eu de corset, o peito da gata tá aqui assim, tô tendo que tampar, porque senão YouTube vai barrar, mas olha isso, de costas, de costas. Acho que funciona, né? Tô toda apertada aqui, mas é isso, acabou o vídeo, gente. Vou tirar esse corset, vou me recompor, e volto aqui pra finalizar com vocês. Finalmente, acabou, né, gente? Experimentei todos os looks que eu ainda não tinha experimentado. Gostei de todos, vai. Não tem um que eu desgostei muito, assim, que eu achei ruim, tá? Gostei realmente de todos, todos estão aqui pra ser usados. E por enquanto é isso, gente. Esse foi o vídeo. Usei muito meu fom barbite pra gente mandar mais coisinhas aqui pra mostrar pra vocês, porque eu amo escolher coisas lá no site. Então é isso, um beijo, um queijo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, me segue no Instagram que tá aparecendo aqui na tela arroba barbite do Brasil. E é isso, é nessa que eu vou. Um beijo, um queijo, e eu fui!